A imunização contra a Covid-19 aqui no município de Rolim de Moura continua. Nos últimos dias teve um avanço muito grande. 90% da população já foi imunizada aqui no município de Rolim de Moura. A gente vai conversar com a Janaína Travassos, que é coordenadora do setor de epidemiologia aqui do município, que vai falar um pouco mais dessa imunização. Janaína, uma imunização que já nos últimos dias acabou tendo um avanço grande. Sim, no último mês nós avançamos bastante. O setor de imunização trabalhou muito também em conjunto com a atenção base. Nós conseguimos avançar de uma forma extraordinária. Muito trabalho, nós estamos todos muito cansados, mas a gente está muito feliz. Hoje praticamente quantas pessoas já foram imunizadas aqui no município? Com a dose 1 nós já fizemos mais de 30.600 doses da nossa população. Então essa preocupação que o prefeito tem, nossa secretária de saúde Simone, toda a equipe da atenção básica, imunização, nós estamos confiantes que até o final do ano, todas as pessoas estão aí de 18 anos acima, estarão imunizadas tanto com a dose 1 quanto com a dose 2. Bom, agora a próxima etapa de vacinação já avança um pouco mais, que já é uma idade também, que muitos já estão esperando por essa vacina, Janaína. Isso, na próxima quarta-feira nós iniciaremos então a vacinação de 32 a 36 anos. E devido ao público que é muito grande, nós faremos um outro dia. Então a vacinação de 32 a 36 anos será feita na quarta e na sexta. Para evitar muita gente, tumulto, nós faremos esses dois dias. Agora uma coisa que a gente acabou conversando aqui falando foi sobre a segunda dose. Muitas das pessoas acham que com a primeira está imune, e estão deixando às vezes de vir tomar a segunda dose. Isso também é preocupante? Isso, as pessoas precisam procurar fazer a segunda dose, procurar a informação se ela tomou a primeira dose na unidade básica de saúde, ela precisa ir na data marcada na unidade básica de saúde. Se ela tomou no setor de epidemiologia, ela precisa vir ao setor de epidemiologia, que fica ao lado da emergência do hospital, nos procurar. Você só é considerado imunizado quando você toma a dose 1 e a dose 2. Ressalva para Janssen, que é a dose única, que 1.139 pessoas foram contempladas com ela aqui em Rolim de Moura. Quanto à situação dessa alteração de datas da primeira para a segunda dose, como que vai ser aqui no município de Rolim de Moura? O município já aderiu a essa situação? O estado de Rondônia recomendou que nós adiantássemos para 45 dias a dose da AstraZeneca para 60 dias a dose da Pfizer. Ambas são vacinas que são feitas a dose 2 para 90 dias. Mas a Fiocruz emitiu uma nota em relação à AstraZeneca, ressalvando que era importante manter os 90 dias. E também o Ministério da Saúde não recomendou. Nós estamos aguardando novas informações e também nós não recebemos doses o suficiente para que nós pudéssemos adiantar essa segunda dose. O estado recomendou inicialmente que façamos o adiantamento, então, da dose dos professores. Mas nós estamos aguardando aí a quantidade de doses que vem do estado. O estado de Rolim de Moura